E o corvo veio chorar a sua morte. Em vida, o negro passa com o seu fiel confidente e companheiro. Vida que, hoje, aqui se canta. Vida que, hoje, aqui se canta. Amém. 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 Somos Nos teus cantores Dá-me o final Canção 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 Somos o principal, sempre a nossa pobre, nos consome a dar-lhe a tua mão. É que ao sol de verão, somos os teus cantores. Dá-me para alcançar, todas já os amores, todas já os amores, todas já os amores. É que ao sol de verão, somos os teus cantores. O que é o meu filho, o que é o meu filho?